Fala galera da NET, calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de Stranded Deep no canal E aquela história, a galera pediu pra eu fazer minha casa lá, perto da bagaceira ali, como é que chama? Do container, né velho? Então, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui como é que é Tá, ainda tem espaço aqui, tenho Beleza, 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 beleza Se eu tenho espaço, vamos começar a pegar as coisas, né velho? Vamos coletar aqui Galera, eu espero que vocês estejam assim, tipo, que isso? Será que eu corto isso aqui? Corto, velho, olha Corto, velho, aquela árvore É, aquela história E a palmeira, será que eu corto? Vamos ver Não corto Então, eu não sei como é que eu vou fazer pra pegar Tipo, pra fazer os... Isso aqui eu já sei que eu consigo pegar Ai, vai, vamos cortar, vai, vai Preciso fazer o bichão danado da... Eu não peguei yuki ainda Tenho que fazer o machado Então, aquela história, a gente vai construir ali Gente, eu não tô vendo vídeo nenhum, tá certo? Por quê? Eu quero que vocês façam isso pra mim Eu quero que vocês, tipo, digam Caladinha, é assim que você faz isso, é assim que você faz aquilo, não sei o que e tal Então, por exemplo, como é que eu vou conseguir palha agora pra fazer a minha construção? Beleza, eu não sei Já que eu não consigo cortar A danada da... Como é que chama? Da palmeira Entendeu? A não ser que eu corte, tipo E não possa cortar com isso aqui, tem que cortar com outra ferramenta Então, sim, eu quero que vocês me digam isso Vocês vão pesquisar pra mim aí, vamos dizer, beleza, galera? Vocês topam isso? Tamo junto Então, se toparem, meu amigo É... E agora eu enchi Enchi bonito Bom, se eu enchi... Vamos lá Eu quero fazer a casa ali, não é verdade? Então, vamos começar a botar as coisas ali Tem nem o que pensar Vamos pra lá Começar a largar tudo o que a gente tiver lá Já fica um marco pra gente E aquela história Agora a gente vai explorar muito mais Tipo, a ilha, entendeu? As ilhas são gigantescas, como vocês estão vendo, velho Então, pronto A gente vai fazer aqui Vamos ver um cantinho aqui que seja legal de a gente chamar de meu, né, velho Opa, velho Gostei disso aqui Gostei daqui Tá aí Gostei daqui Container ali Tal, tal Gostei daqui Pronto Vamos botar aqui, então Vamos lá Vamos largar tudo isso aqui Certo Aí eu vou vir aqui pro lado E vou largar aqui a pedra Só tinha uma Tá Os baldes d'água Eu vou largar aqui Larguei Pronto Isso aqui Espera aí Vamos com mais calma Aí é... Tá Tá Então eu vou largar aqui você Pronto Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui E você vai ficar aqui Ok Isso aqui tudinho eu preciso Isso aqui eu não preciso Vai ficar aqui também Você fica aí E você fica aí E você fica aí também Beleza Pronto E o resto aqui eu quero ficar com ele Beleza Pronto galera Então Espera aí rapidinho Agora vamos atrás de yuca Eu preciso de yuca Eu preciso de... Como é que chama? Isso aqui é o que? Essa planta é tão bonitinha Mas não faz nada Olha velho Como tá agora a ilha Muita resenha É... Eu só não tô achando nem danado da yuca Que isso velho? Ah eu acho que aqueles metais Ah lona velho Lona velho Boa 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 É... E tipo Eu resolvi gravar de noite Isso aqui tá pessoal Porque É... Tá bonito O gráfico tá bonito O jogo Entendeu? Ele de noite tá Pra mim tá claro Como eu já meto um pouco mais De luminosidade na edição do vídeo Eu espero que tenha ficado legal Pra vocês E nesse começo Como eu não tenho cama Ainda não tem como dormir Né velho Então tipo Não tenho o que fazer É... Caraca Esse mata muito legal Eu tinha pego um monte de metal Que eu tinha largado Em algum lugar por aqui Não lembro até que foi Mas vamos com calma Vamos largando tudo Que a gente pegou aqui E vamos pegar mais Agora é aquela história Agora é coleta de recursos Não tenho o que fazer não Pronto Deixar aí a tarp Não Então é cinco Beleza Vamos embora Será que foi aqui dentro Eu deixei? Não Aqui não tem nada Beleza Deixa eu olhar aqui E ver se foi por aqui Que eu deixei Pera aí Eu lembro que eu tinha pego Um monte de metal De não sei o que De metal Aqui ó Tá tudo aqui Então vamos pegar tudo aqui Acabou-se Ah Eu já tinha feito aqui também Um machado Não tenho lembrado não Faz tempo que não pegar no jogo Pronto Vamos botar lá Vocês decidiram A gente vai fazer lá Então agora Não tem nem o que discutir É aqui mesmo É aqui mesmo Perto do container Vamos embora Beleza Então vamos lá Primeiro colocar as madeiras Né velho Vai pra ir madeira Vai pra ir madeira Vai pra ir madeira Vai pra ir madeira Vai pra madeira Pedra Aqui Pedra Vou deixar aqui Tá Tem mais luz ainda Fica aí Beleza Isso aqui Isso aqui de metal Vai ficar aqui Pronto Opa Fica aí Fica aí Fica aí Beleza Tá E agora a corda Vamos botar aqui perto também Ok Tranquilo Vamos pegar lá o resto das coisas Beleza Então é isso galera Assim Tipo Eu gravei muito Mas muito vídeo de LOL mesmo Tá E eu acabei tendo que pegar Aquela história Gente Eu tô em viagem Tá certo Aí as vezes eu venho Na casa de praia Então as vezes eu venho rapidinho Volto aqui Gravo alguma coisa Posto pra vocês Boto Por isso que eu não tô respondendo Comentário também Tá pessoal Espero que vocês dêem um desconto aí Com relação a isso Mas o que acontece Eu não queria deixar Porque tipo A galera tava dizendo Pô Só LOL Só LOL Só LOL Aí eu digo não A galera tá reclamando Então eu vou Vou tentar gravar Agora tipo aí Agora eu quero a compreensão de vocês Tô gravando Beleza Vocês pediram Tô fazendo Agora Não dá pra eu fazer Os roteiros super elaborados Certo Pode acontecer disso aí Pode Como provavelmente Pode acontecer de não sair Então o que eu espero É que vocês apoiem Tá certo Pra gente manter Agora em janeiro O canal ativo E de boa Pra não acontecer o que aconteceu No ano passado Tá certo Vocês viram aí Eu fiz um vlog No final do ano No último dia do ano De 31 Pra vocês Explicando O que aconteceu comigo E tal E tipo É Eu não sei do feedback De vocês Porque eu gravei Esse vídeo Olha Tá dando spoiler Olha que nasceu Do sol Olha pra isso Nossa senhora Cadê o sol Nascendo Olha que é isso Caraca Uma pena Uma pena que eu não Aqui é o lugar Então eu já vi mais ou menos Onde é que é Mas é ali que eu vou fazer É ali que eu vou fazer Então vocês estão vendo Como tá rica Velho O jogo Sabe Ficus tree O que é que isso quer dizer Vamos ver Eu não sei Tô batendo Não faz nada Na pede também Não faz nada não Faz não Eu achei Yuka Foi na outra ilha É Eu não tô conseguindo Pegar Velho Mas eu queria ver Se eu achava Peraí Vamos ver se a gente acha Mais um naufrágiozinho Vamos lá Vamos botar isso aqui E vamos até um pouquinho De aventura Quem sabe Aparece um tubarão aí Vamos lá Vamos colocar aqui Mais madeiras Eu tô vendo Que tem dois tipos de madeira Não sei nem Como é que vai ser Isso aqui Deixa pra lá Descobre Opa Não Você fez errado É aqui Resto de madeira Eu botei aonde Cantinho ainda Vai ser aqui então Pronto Agora vamos ver se a gente encontra Outro naufrágio Né velho Eu não olhei pra cá ainda Vamos olhar agora Pra gente finalizar esse vídeo Com pelo menos Mais uma exploraçãozinha Né velho Nesse aqui Já olhei É um barrilzinho É um barrilzinho Pera aí Já tá reclamando aqui Galera Quer voltar pra praia E eu tô gravando pra vocês Isso que é na boa Na baixo E ela tá perdendo a vida Não vai lhe ter nada aqui não Não Tem que achar fora mesmo Aquilo parecia alguma coisa Será que ele não mantém Aquela história de você ver Aquela Aquela fumacinha Vamos pra aquele lado Se der deu velho Se não der Vocês vão dar desconto aí Esse ficou meio Lento Mas é a vida Né O jogo é assim Às vezes você encontra Muita coisa Até por sinal A pessoa perguntou de salt O problema de salt foi esse Gente Eu comecei a gravar um monte de vídeo De salt Eu tento gravar Tentei gravar várias vezes E o negócio E o negócio não dava certo Porque não aparecia nada Não acontecia nada Eu não achava os barcos Porque eu precisava encontrar Um naviozão Que eu encontrei já O navio No meu gameplay Normal que eu tenho O meu tá e tal Entendeu Eu até tô pensando em fazer um vídeo Pra mostrar a vocês isso Mas não encontro nada do navio Na série Entendeu Já rodei pra caramba E não encontro Olha o mar É Agora não tô vendo Naufrágio Pois é galera Ilha gigantesca Mas naufrágio Que é bom Necas Nada Então Fazer o que né velho Paciência A gente Eu vou só até ali agora E se não achar Não achou E paciência E pronto Dançamos Esse vídeo ficou A coleta Sem nada O que é isso aqui Não é nada Chuva Bom galera Então eu vou Acabar por aqui Porque da outra vez Eu levei um strike Um strike não Um flag Por causa de chuva Disseram que o som da chuva Tinha dono Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Um abração Obrigado E aquele Fui